Fala rapaziada do Azepto aqui nesse jogo chamado Toilet Rooms, como vocês estão vendo aí E assim, eu vou jogar esse jogo aqui de primeira mão, não vi gameplay, eu só sei que tem um bicho Que aparentemente ele é uma privada e é só isso a premissa do jogo, tá ligado? Não sei se é um jogo bom, se é ruim, mas eu achei interessante e eu acho que vale a pena trazer pra cá, pro canal É o que vocês gostam de ver eu jogando jogo de terror Eu não sei se é tipo um jogo de terror sério, quer dizer, sério não é, sério, sério não é, porque enfim, né Mas, ó que bonitinho, ó Pelo menos a... Porra, os passos tinham que ser altos assim mesmo, hein Mano, pra que isso, velho? Tá, pelo menos os gráficos eu achei da hora Dá pra eu abrir aqui, ai caralho Ele meio que dá um passo assim Oxe, por que que esse não tem nada Eu tô começando a ficar com medo Oxe, peraí Não tinha canto pra cá Ah não, era só coisa, ó É estranho, mano, porque ele meio que tipo Quando você anda, eu paro de apertar Ele não para imediatamente, ele tem tipo Ele continuou o passo, tá ligado? Ai meu Deus, o que que eu tenho que fazer? Vou deixar isso aqui aberto só pra eu saber onde que eu tô Tem como eu fazer alguma coisa? Tá, dá pra dar descarga Pai, não tem nada não, aqui não Só um monte de privada mesmo Porra, todos vão fazer um barulho diferente, né Vou ficar muito triste Se o bicho só aparecer aqui Ficar dando descarga aqui Será que eu não posso dar descarga, hein? Ó, tem um aqui Nossa, mano, o barulho tá muito alto Deixa eu parar Eu acho que quando parar vai dar mais medo ainda Tem muito caminho, velho, pra ir Puxa, escutei um barulho Tá, eu vou parar de abrir esses cantos Porque é só, é literalmente a mesma coisa Oxi Oxi, estava aberto Pera, eu vim daqui? Ah, velho Ai meu Deus Que porra foi essa? Que foi isso mesmo, doido? Não, legal que eu não sei nenhum objetivo do negócio Mano Ei, doido Uma brincadeira, mano Pra que brincar com essas coisas? Não precisa brincar com essas coisas Tô com muito medo de Sei lá Eu não sei se era pra eu estar abrindo isso aqui Era pra ter um Podia deixar tudo aberto, né Inclusive Será que eu devia? Eu vim daqui, né? Mas se eu virar E tiver uma porra de um bicho daquele Deixa tudo aberto Não tem nada até agora Mano, eu não acho que Que eu tenho que abrir todas, tá ligado? Porque é literalmente a mesma coisa, mano Tô ficando é com Um toque, sei lá Eu acho que eu tenho que procurar a saída Eu acho que é isso Deve ser isso, mano É possível Deixa eu ver se tem alguma saída Nada Deixa eu tentar lembrar De onde eu vim Eu vim por aqui, não foi? Foi de algum canto aqui, assim Foi daqui que eu vim Tá Se eu vim daqui Então provavelmente é pra cá Sei lá Tá achando que eu vim Aqui já Ó Caralho, mano Chegou uma RPA aí agora Deixa eu só ver pro outro lado aqui Se tem alguma coisa Tem um cara ali Tem um cara parado Com um negócio pegando fogo E é isso Oxi, mano Que porra de barulho é esse? Ó, tem uns Instalação aqui Tá trancado Eu poderia, né Mexer Mas eu não vou, mano Eu Eu Tenho algum barulho ali Tem algum barulho ali, mano Eu não quero ir lá Eu vou aqui no cara Porque Se ele não correu atrás de mim É porque Ele é do bem Ó Vamos falar com ele Oxi, tem um pato aqui também Deixa eu falar com ele Eu não encontro pessoas Há muito tempo Aí eu posso perguntar Quem é você? Ou que tipo de lugar é esse? Quem é você? Eu sou apenas Eu sou tipo você A pessoa que está presa aqui Aí eu vou perguntar Que tipo de lugar é esse? Eu não sei exatamente Mas É meio que os corredores Não tem fim E são cheios de cabines De 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 Eita, porra Caralho, mano Eu não sabia que ele estava Fazer isso Quanto tempo você está preso aqui E como você sobrevive aqui Deixa eu perguntar isso primeiro Eu não sei Quando É de manhã Ou de noite Eu não tenho um relógio Então eu não posso te dizer Tá, vamos perguntar Como que ele sobrevive aqui? Ah, eu encontro o colchão E eu durmo nele A água da torneira Ou em casa extremos A do vaso sanitário Nossa senhora E a comida São os insetos Que vivem aqui Tá Agora eu vou Meio que perguntar Como que ele achou Esse ganso aí? Encontrei um ganso Em um cachimbo Ele caça Como assim em um cachimbo? Em algum canto Eu encontrei esse ganso Em algum canto E ele caça insetos E os traz pra mim Tá Como que eu posso sair daqui? Eu não tenho ideia Pra ser honesto Eu nunca nem tentei Eu escuto alguns barulhos estranhos Não muito longe daqui E eu tenho um pouco E eu tenho medo De sair do meu De sair Tipo De sair de perto Do meu Abrigo Mas O meu O meu ganso Achou uma chave Talvez Você pode encontrar algo Com isso Aqui Pegue Tá Ele vai me dar A chave Me dá aí dele Tá E agora? Tá Eu acho Que a chave Vai ser pra Aquele canto lá Eita Esse aqui tá quebrado Mano Eu que não viveria Aqui Sei lá Como que o cara Veio parar aqui Pra início Conversa Ai meu Deus Tô com medo Tá com uns barulhos De água Diferente Sei lá Eu acho que vai abrir aqui Aí Abriu Ai meu Deus Mano Tô com muito medo Tô com um cagaço Eu real Não queria jogar Isso aqui Ó Ó Ah tá bloqueada Velho Aparentemente Só tem aqui Mano Pra o ir Eu vou andando mesmo Ó Ó um patinho Ó um baroninho Ó Ó Ó O mano É Escute Cuidadosamente Você está preso aqui E você precisa Da minha ajuda Mas eu preciso Da sua ajuda também Nossa tem que atrasar Tá eu tô Eu tô entupido E é difícil de respirar Você precisa achar Ah eu tenho que achar um negócio Pra desentupir Depois disso Eu vou te ajudar Tá Eu não sei o que é Eu não sei o que é pipe Tubo É tubo Cano Ah tá É Pode ser várias coisas Mas deve ser tipo cano Mano Olha o barulho que essa merda faz Velho Parece que tem alguém vindo Atrás de mim Tá Não vou saber mesmo Pra onde Aqui é Tá Eu preciso achar Um Acho que um Desentupidor Né Eu acho Aqui não tava bloqueado Ah Desbloqueou Putz Será que eu vou ter que Ir procurando Em cada Bicho assim Ah velho Eu tô com medo De andar assim Ai meu Que porra é essa Ai Ai Sai daqui Doido Olha ele Ah Ah Oi What the fuck Que porra foi essa Tente de novo Você foi engolido Pelo Cabeça de privada Porra Como que eu Eu tenho que Ai Será que tem como eu dar uma volta nele Tentar dar uma volta Ah Porra Deixa eu passar alguma coisa E desentupir Ai Caralho Passei 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 Vai Foge 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 Ai Eu acho que era ali Ai Me mata Eu acho que era ali Eu acho que era onde tinha um Um negocinho Eu tenho que chamar ele Ó Pera aí Se pá Dá pra Eu acho que dá pra correr pra cá Direto Ó Ó Esquerda Ai meu Deus Onde é que eu tô indo Vou ser pra cá Eu vou só fugir mano Nossa Ele é muito rápido Fudeu 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 Não sei pra onde que é pra ir Ó Aqui 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 Onde 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 Meu Deus Ai Aprendi Aqui Não Aqui Mano Pra onde que eu Mano Eu não sei pra onde que eu tô indo Esse desgraça não para de me seguir Véi Ó Ó Pega Pega Socorre 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 Será que ele tá vindo Eu não sei se ele tá vindo Ai Ele tá vindo Ah Pegou Pegou pra caralho Pegou 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 Ai Meu Deus do céu Sai daqui Ai Pegou Ah não Mano Será que eu vou ter que fazer a mesma coisa de novo Ah não Só pega Pera aí Eu peguei Eu não sei se eu peguei o negócio Ai peguei Agora ele não pegou né Só porque eu fiz essa merda aí De De vacilar Bora 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 Sai daqui Tão doido É que eu fiquei bobeando mano Olhando pra trás Eu não vou olhar pra trás não Bem rapidão Tá bem ali já Ai mano A saída pelo amor de Deus Bora Não pegou Vai 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 Pega Não tem nem como correr velho aqui Ele me alcançou né Eu acho Mano Tá ficando muito alto Puxi Puxi Só Só carregou Do nada Nossa velho Dá pra Dá pra deixar tudo escuro What the fuck Por que Tá ligado Aí eu vou descer aqui ó Já era meu filho Bufo Ah Toma Vou desentupir Desentope Desentope Aí Obrigado Muito obrigado Você salvou minha vida E como eu prometi Eu vou te ajudar A sair daqui Como Desgraçado Agora meu amigo Eu vou te Tipo Te dizer Eu acho A saída Tipo Eu vou te dizer onde é que a saída Não tenha medo Ele não vai te machucar Eita porra Mano Eu vou ter que entrar nessa bosta Eita Ah Ah Eu entrei num tubo É isso mesmo Oxi Tá desgraça Será que acabou já Oxi Onde é que eu tô Meu Deus Ah Eu saí daquele cano ali ó Eu vou pra frente Tô nem vendo Ai Pelo amor de Deus Não aparece aqui não Doido Imagina Ele só cai daqui de dentro Mano Pra onde que eu vou Véi Será que é pra eu subir Aqui Sei lá Não Não dá Não dá Não dá Véi Não dá Pelo amor de Deus Ai caralho Que porra foi Essa senhora Olá humano Eu sou um chuveiro Eu sou um chuveiro Eu espero que eu não Não te assustei Eu sei Que você quer ir pra casa Algumas pessoas precisam Sobreviver aqui Por vários anos Mas você Você me achou No primeiro dia Você tem várias Várias questões Mas Sua volta Eu não entendi Eu não vou Respondê-las Sei lá Você é a primeira pessoa Deixar aqui A saída aqui Minhas 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 Parabéns Não se preocupe Eu vou te mandar Pra casa Agora Então Você vai se sentir Como se tivesse Só tido um Um sonho ruim Eita porra Eita Tomando um banho Maluco E agora É só tomar um banho mesmo? Tem que tomar banho Não entendi não Doido O que tá acontecendo Oxi Tem que voltar Ó Eu não sei Ver o chão Ó Acho que eu acordei Ó Acordei Eu tava na banheira Esse pato no final Eita Toilet Rooms É isso aí Rapaziada Ó Mano Pior que eu gostei Foi bem Foi bem rapidinho Foi da hora Tipo Eu fiquei com um pouco De medo É real Tipo Levei alguns sustos Aí depois eu me acostumei Mas é isso aí Mano Esse foi Toilet Rooms Toilet Rooms Muito obrigado E é isso Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON